Fala aí, moçada! Beleza? Como estamos? Eu estou bem, graças a Deus. Estamos aqui em viagens, como sempre. Muita viagem, muito trabalho, graças a Deus, né, por isso. Estou aqui, novamente, em Capão Bonito. Capão Bonito. Vamos sentir do centro aqui. Vou dar uma mostrada no centro, porque uma vez eu mostrei, mas foi na saída ali e do outro lado ali. Só um pedacinho. Aqui é bem apertado as ruas. Cabe só um carro. Alguma carreta inventar de entrar aqui, vai dar ruim. Até caminhão, truque, não... Queria enganchar nesses cantos aí. Aqui é tudo centro, está fechado devido aos lockdowns que está tendo aí, né? Mais um ano de lockdown. Essa aqui é a rua Quintino Bocaiúva. Tem que atravessar devagarzinho aqui. Essa aqui é a Praça Rui Barbosa. O centrão aqui também. Bem quente hoje, viu? Uns 35 graus por aí. Vamos descer aqui, né? Pela Praça Rui Barbosa. Tem uma catedral ali, uma igreja matriz. Tem algumas coisas meio abertas ali. Vai estar uma tendela aí, ó. Na portinha. Nesse pódio, né? Mas... Olha a igreja matriz ali. Bem grande. Que quase todas as cidades têm, né? Do interior de São Paulo. Raramente algum aqui não tenha. Olha aí o tamanho dela. Bonita, hein? Essa aí. A maioria são bonitas, né? Estilo bacana. Drogaria Central. Vamos seguir aqui nessa ruazinha. Que tudo faz parte do centro comercial de Cabão Bonito. Essa rua aqui parece a de Marília. Marília tem uma rua desse jeito aqui, ó. Só uma ruazinha estreitinha que vai. E uma calçada mais larga. É... Próxima às lojas, né? Só que lá é bem maior a rua. Só não pode estacionar aqui. O cara tem que só... O cara tem que só chegar, passar e cair fora. Parar mesmo só pra deixar alguém. Próxima às lojas. Próxima às lojas. Você que não é inscrito no canal, se inscreva aí. Dá aquela moral pra nós. É de grátis. Você não paga nada. Ative as notificações, né? Se chegar vídeos novos, você não recebe. Porque o YouTube tá assim, loucão. Não notifica mais, assim. Só se tiver ativado o sininho. Rapaz, sinal engana, viu? Pelo lado, do outro lado, eu caço no sinal bem aqui, ó. Em cima da... Pé da faixa de pedestre aqui, ó. Geralmente, a maioria das cidades, o sinal é lá de cá, né? Esse daqui não. A maioria daqui de São Paulo, os interiores, é do outro lado da pista. E uma vez eu estava com um amigo. Atravessou. Ele não viu. Pensou que era o lado de cá. Depois que ele foi ver, tinha atravessado. Tá bem que não era a rua movimentada. Mas onde eu morava, no Espírito Santo, é tudo lá de cá antes da... Então, a esquina aqui é bem aqui o sinal, lá de cá da esquina. Aqui, a maioria é do outro lado. Você fica caçando lá de cá, quem é acostumado, né? Agora eu já acostumei já também com o outro lado. Olha as naves aqui de trilha. Sou fã de uma trilha de moto. Gosto, eu gosto. Um guindaste ali, fazendo uma obra. E o negócio tá quente, fio. Tá louco. Tá o bicho hoje. Hoje não. Esses dias. Essa semana toda. Quente. Dá pra fritar um ovo no asfalto. Fácil. Esse aqui já é o bairro afastando aqui. Já saindo aqui na BR principal ali. Olha ali o terminal rodoviário. É rodoviário ali, ó. Se quiser pegar um busão, pra acabar um bonito. Então, pega e vir. Só não vai ter turismo aqui. Pelo menos o pessoal me falou que não tem nada aí. Se tem algum, eu ainda não conheço. Geralmente eu pergunto ao pessoal da cidade, né? O que tem. Quando dá tempo, irmão? Quando não dá... Quando não dá... Aí a gente vai no Google, mas geralmente tem vezes que não tem, né? Não tem nada. Quando é cidade turística, tem. Aparece não. O que é que é cheio de plantação ao redor aqui, ó. Eu tô olhando pra trás aqui, né? Retrovisor aqui, ó. É bem alto do outro lado. Plantação. Cheio de plantação de... Eucalipto, parece. Cana. Alguma coisinha. Tá vendo de longe, né? Tudo verde. Parece que é eucalipto. É bem alto. As árvores. Que já é a saída. Vou pegar aqui, ó. Tá vendo? Esse aqui é a rodovia que sai pro lado de... Pro lado de Tapetininga, Sorocaba. Sentido Castelo Branco, né? ESP-127. Professor Francisco. Francisco, não. Desculpa com vários nomes. É professor Francisco da Silva. É um pedaço, depois já muda de nome. Igual aqui onde eu tô, ó. É Avenida Capitão Calisto de Almeida. Já mais na frente muda de nome. Coisas das rodovias. Coisas das rodovias que colocam. A gente tá dando check-up aí na obra. Vamos sinalizar aqui. Obras na pista, né? Tá vendo? Aqui. Aqui. E aí Vamos lá. Vamos dar uma recapeada aí. Rodovia pedagiada, né? Então tem que arrumar os buracos aqui que surgem. Agora aqui é só rodovia. Beleza? Então é só um pouco na cidade de Capão Bonito novamente. E vamos que vamos. Sentido aqui. A Sorocaba. E outras cidades, né? Que a gente passa por elas. Beleza? Abraço. Fico com Deus. Até a próxima. Valeu. Fui. Fui.